Olá pessoal do Daqui Dali, hoje estou aqui para tirar algumas dúvidas de como manter o cabelo mais bonito Analícia, a tendência em corte de cabelo para outono e inverno são dois Primeiro a questão de comprimento, está usando muito a linha de cabelo no ombro Então essa linha de ombro todo desconectado E uma outra tendência um pouco mais arrojada é esse cabelo com a lateral raspada Que dá um efeito mais moderno, mais sofisticado, porém mais ousado Não são todas as pessoas que combinam com esse corte Então assim, como linha de comprimento, exatamente a altura de ombro Cor, todo inverno acompanha cores quentes Mel, acobreados, vermelhos Então não fique com medo e abuse de tãos quentes Cris, o seu cabelo tem muito volume E a tendência da maioria dos profissionais é repicar o cabelo cacheado E se você tem muito volume ao cacho, tudo que você fizer camadas vai armar mais o seu cabelo Existem cortes que você pega o cabelo por dentro e faz como se fossem alguns rasgos internos O que você consegue fazer? Deixar o fio reto e ao mesmo tempo enxugar um pouco do volume Tudo que você repicar o seu cabelo vai te dar mais volume E tudo que você desfiar vai tirar o volume do cabelo Credita em duas formas de você ficar mais jovem Primeiro, clarear o cabelo Segundo, encurtar Então são duas formas de dar leveza na imagem Então você pode escolher uma das duas ou fazer as duas Encurtar um pouco o seu cabelo e dar aquela leve clareada Que assim, além de dar um efeito mais jovem Quanto mais claro o cabelo, mais a impressão de descansado E quanto mais escuro, mais ele pesa Então abuse aí do clareamento E encurte também o cabelo um pouco Juliana, a tendência da brasileira quando clareia o cabelo A nossa pigmentação é um pouco escura Então é normal, todas as brasileiras quando passa verão, piscina, sol Ter aquela oxidação do cabelo loiro E ele fica levemente amarelado Então uma dica pra você manter um loiro bonito por mais tempo Hoje existe alguns shampoos que a cor dele é meio roxa Ele tem um pigmento bastante azulado E esse pigmento neutraliza o tom alaranjado do cabelo Então uma dica pra você é pelo menos duas vezes por semana Lavar com esse shampoo Como você faz natação e todos os dias o seu cabelo tem exposição a sol Se a piscina for fechada a cloro Então realmente é um cabelo que acaba danificando um pouco Você prende com a toca, enfim, vive preso Então é um cabelo que precisa de alguns cuidados Primeiro um bom shampoo A escolha dos produtos de manutenção na sua casa é muito importante Então escolha um shampoo bacana Eu recomendo um shampoo pra uso diário Nada muito específico pra shampoo Mas no condicionador substitua o condicionador Por uma máscara de nutrição A máscara tem um poder de nutrição maior do que o condicionador É mais potente Então você no banho pode aplicar no seu cabelo Deixar agir enquanto você lava o corpo E depois enxágua totalmente o cabelo Isso é como se fosse uma hidratação na sua casa Você pode ter certeza que em duas semanas o seu cabelo vai ficar muito mais bonito Bem, espero que vocês tenham gostado e tirado todas as suas dúvidas E se você quiser saber alguma coisa sobre cabelo Escreva no Facebook do Daqui Dali Até a próxima! Tchau! Tchau!